E a gente é uma herança, né? A gente é filho de agricultor e traz isso muito na nossa essência, na nossa realidade. E a gente tem que dar continuidade ao que nos foi passado, ao que nos foi ensinado. Somos jovens, futuramente eu, você, seremos pais, mães e que a gente dê continuidade a tudo aquilo que foi nos ensinado. Sobre a terra, relação com a terra e que a gente nunca esqueça. A gente pode mudar de lugar, mas a gente nunca pode mudar a nossa essência. Quem nasce agricultor carrega nas leias isso e a gente não pode mudar. E é muito gratificante fazer parte de um momento desse, né? De partilha e sabendo que hoje é dia do agricultor, né? E não é reconhecido. Todo o trabalho, todo o processo realizado, a luta que foi pra estar na terra, permanecer na terra, mesmo assim a gente ainda não é reconhecido.